Vamos para um giro rápido de notícias do Tricolor sem enrolação. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva. Uma vitória com o dedo do técnico Dorival Júnior, com gols de Luciano e Marcos Paulo acionados aos 21 minutos do segundo tempo. O São Paulo pôs fim a uma invencibilidade de um ano e três meses do esporte na Ilha do Retiro e 100% de aproveitamento na temporada, com uma vitória por 2 a 0. Com o resultado, o Tricolor larga com boa vantagem no confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Dorival mesmo após a vitória, aproveitou para reclamar da agenda de jogos e calendário do SPFC. Arboleda, que atuou em seis dos oito jogos do técnico, sentiu ontem e o técnico comentou. O exame inicial dele preocupa sim, porque ele ainda não está sabendo diferenciar algo muscular de uma câimbra muito forte que ele teve. Amanhã de terça-feira, no CT da Barra Funda, trouxe uma notícia animadora para o São Paulo. O zagueiro Ferraresi, que passou por cirurgia no joelho direito, correu pela primeira vez no gramado depois de passar pela reconstrução do ligamento cruzado anterior. O zagueiro venezuelano de 24 anos operou ainda no mês de fevereiro e tem previsão de retorno para o fim de setembro, ou começo de outubro, quando justamente se encerra o contrato com o tricolor. Ferraresi está emprestado ao São Paulo até o fim de junho, mas a regra da FIFA prevê a extensão do contrato automaticamente em jogadores que se recuperam de lesões. Assim, o clube do Morumbi tem mais alguns meses para tentar negociar a permanência do defensor, que vinha se destacando no início da temporada até se lesionar contra o Palmeiras. Ainda nesta terça-feira, o treino do São Paulo contou também com outra novidade. O atacante David, em recuperação de um trauma no joelho direito, começou o processo de transição física. A partir desta terça, o jogador vai fazer trabalhos no gramado e na academia sob cuidados dos preparadores físicos. O clube não estipula um prazo para o retorno do atleta aos gramados.